Música Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Música Na próxima segunda-feira, começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo para jovens entre 20 e 29 anos não vacinados. A imunização acontece em 19 unidades de saúde municipais, de segunda a sexta, de 8 da manhã e 5 da tarde. A ação vai até o dia 30 de novembro, sendo a data de encerramento, dia D, de mobilização da campanha para essa faixa etária. Música Na próxima segunda-feira, começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo para jovens entre 20 e 29 anos não vacinados. A imunização acontece em 19 unidades de saúde municipais, de segunda a sexta, de 8 da manhã e 5 da tarde. A ação vai até o dia 30 de novembro, sendo a data de encerramento, dia D, de mobilização da campanha para essa faixa etária. Secretaria Municipal de Saúde, ressalta que essa é uma campanha de atualização da caderneta vacinal desse público-alvo. A campanha nacional de sarampo foi iniciada em 7 de outubro, voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que ainda não tinham tomado a vacina. Música O governo federal lançou em cerimônia no Palácio do Planalto o programa Previne Brasil, que altera os procedimentos de repasse de recursos do SUS para os municípios. A iniciativa visa incluir mais pessoas nos programas de atenção primária. A expectativa do governo é incluir 50 milhões de pessoas em diferentes programas do SUS. A previsão é de que os repasses para os municípios tenham um aporte de 2 bilhões de reais. Música Esse foi o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você. Um oferecimento de Piso Center Show. Terepão e gráfica visual. Música 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 Música